O forte clarão produzido pelo Corpo Celeste, que segundo relatos em alguns municípios chegou a produzir um estrondo, aconteceu na noite desta sexta-feira e pôde ser visto de diversos locais do estado. Estas imagens foram feitas por Ivan Soares, morador de Patos de Minas, que registrou o deslocamento final e a explosão. Gilberto Dumont, que é um estudioso no assunto, analisou as imagens captadas pelos observadores. Com as primeiras imagens publicadas, inicialmente é bastante característico e evidente o flash luminoso, que é a explosão, o bólido luminoso que caracteriza a entrada desses meteoros, seguido do barulho que é ocasionado pelo deslocamento de ar, dado a grande velocidade que esses corpos entram na atmosfera terrestre. Para Gilberto, é possível que partes do material que produziu o espetáculo luminoso possa ter caído em terra. Nós não sabemos ainda o local de queda, mas acreditamos, pelas características luminosas e pelo barulho provocado, nós acreditamos que algum fragmento tenha conseguido alcançar o solo. A partir do momento que o meteoro faz a sua trajetória na atmosfera e atinge o solo, essa rocha encontrada no solo passa a ser denominada de meteorito. De acordo com a Abramon, que é uma rede brasileira de observação de meteoros composta por astrônomos amadores e profissionais, o meteoroide começou a brilhar a cerca de 86 quilômetros de altitude sobre a zona rural de Uberlândia, de onde percorreu aproximadamente 109 quilômetros em 9 segundos, até desaparecer entre os municípios de Perdizes e Araxá. E assim como aconteceu em 2020, feita essa triangulação, calculado o possível local de queda, a população geralmente é divulgada para a população e no caso de 2020, um fazendeiro acabou encontrando este meteorito ali na região de Tiros. Então é muito importante essa divulgação para a comunidade. E estudar essas rochas é perscrutar o nosso passado, o passado do universo, o passado do sistema solar. Essas rochas aí elas datam de cerca de 4,5 bilhões de anos, que é a idade do nosso sistema solar. Então estudar essas rochas é entender um pouco do nosso passado também, por isso a importância de se encontrar essas rochas quando elas atingem o solo.